O Zeta Noeiro Suas mãos queimadas de forja e do malho Eram no trabalho amigas leais Bigode fartudo e ao matabixo Pela manhãzinha à tasca do lado E a obra saía perfeita das mãos Do Zeta Noeiro Do nosso passado Mais um que ficou na Lisboa antiga Não quis aceitar a conta do tempo O Zeta Noeiro Amante do Tinto Ficou no passado Nem sabe o que eu sinto Mais um que ficou na Lisboa antiga Não quis aceitar a conta do tempo O Zeta Noeiro Amante do Tinto E com o passado Nem sabe o que eu sinto O Zeta Noeiro Cantava o seu fado Nascido na mata Em anos de bem Comia o queijinho Depois da petinga Vivia sozinho O Zeta Noeiro E morreu de saudade Ao ver que Lisboa Fugia de si E a droga do tempo E a droga do tempo Do tempo Do tempo Fez foado E o Zeta Noeiro Por mim Por mim é lembrado Mais um que ficou na Lisboa antiga Não quis aceitar a conta do tempo O Zeta Noeiro Amante do Tinto Amante do Tinto Ficou no passado Nem sabe o que eu sinto Mais um que ficou na Lisboa antiga Não quis aceitar a conta do tempo O Zeta Noeiro Amante do Tinto Ficou no passado Nem sabe o que eu sinto Mais um que ficou na Lisboa antiga Não quis aceitar a conta do tempo O Zeta Noeiro O Zeta Noeiro Amante do Tinto Ficou no passado Nem sabe o que eu sinto